MÚSICA MÚSICA No capítulo 006, segunda-feira, 09 de maio, Mário pergunta se Sílvia quer jantar com ele, Daniel e Débora. Ela diz que prefere ficar em casa. Doroteia e Alexandra conversam. Felipe vai à gráfica, encontra Alice e convida-a para ir a um restaurante tailandês. Bruno e Sílvia saem juntos para jantar. Hugo ouve um homem chamar Petrônio a Francisco e fica apavorado. Petrônio aproxima-se dele e ameaça-o. Mário vê Sílvia e Bruno entrarem no restaurante e fica perplexo. No capítulo 007, terça-feira, 10 de maio, Sílvia e Bruno beijam-se e Mário dirige-se à mesa dos dois. Gera-se uma grande confusão e Sílvia sai a correr. Bruno vai atrás dela, enquanto Mário fica à porta do restaurante, transtornado. Alexandra esconde-se e fica preocupada ao ver o vigia da gráfica iluminar a sala com uma lanterna. Logo depois, ele afasta de Dali e Alexandra fica aliviada, voltando a mexer no computador. Mário fica revoltado no restaurante e todos tentam acalmá-lo. Pedro chama Hugo para fazer um teste numa campanha publicitária. Mário está em casa, quando é surpreendido com a chegada de Sílvia. Os dois têm uma séria discussão e ele expulsa-a de casa. Doroteia e Alexandra falam do plano contra Alice. Mário recebe um pacote com prospectos errados da Junqueira Albuquerque e fica muito irritado. Ele liga a Luciano, que pede para ver o computador de Alice e fica perplexo ao vê-la e outirrado. Luciano encara Alice e diz que vai demití-la, para sua surpresa. Antônia avisa Pedro que Hugo foi escolhido para fazer a campanha. Felipe discute com Luciano por ele ter demitido Alice. Alexandra visita Felipe e fica desolada ao descobrir que Alice vai trabalhar no restaurante de Camilo. Valkyria vai a um bazar em casa de Alexandra e fica deslumbrada com ela. Petrônio tenta arrombar o carro de Débora, mas o alarme dispara. Petrônio fala com Débora e finge que foi assaltado. Ela fica preocupada, manda-o entrar no carro e convida-o para jantar. Os dois conversam e Débora dá-lhe o telefone. Alice começa a trabalhar no restaurante de Camilo. Alice anda pela rua, quando de repente encontra Jacira. As duas conversam, Alice pergunta por Valkyria e Jacira faz-se de cínica. Alice dá-lhe o endereço da pensão. No capítulo 008, quarta-feira, 11 de maio, Bruno fica irritado com Silvia, pois ela diz-lhe que não que nada com ele. Petrônio olha para uma foto de Hugo e diz que precisa livrar-se dele. Jacira conta a Valkyria que encontrou Alice na rua e diz-lhe que ela está a morar na pensão. Neide entra na sala de Felipe para falar com Paulo, mas disfarça e isso deixa-o irritado. Daniel diz a Duruteia que está a pensar ir para Mauá passar uns dias com Débora. Marcos pratica Kitsorf na praia. Paulo discute com Neide e ela fica mal disposta. Kiko chega e percebe que Neide não está bem, por isso convida-a para almoçar. Norminha liga para Marcos e ele mente-lhe, dizendo que está no emprego. Anselmo deixa o fato na recepção da pensão e Petrônio aproveita para roubar o dinheiro da sua carteira. Felipe liga para Alice e os dois combinam o jantar. Marília empresta dinheiro a Marcos para sair e Camilo diz que está preocupado com o futuro do filho. Petrônio liga para Débora e diz que está com saudades. Ela convida-o para conhecer a sua pousada em Mauá. Rafaela chega de surpresa ao apartamento de Valkyria e convida-a para ir à casa de Alexandra. As duas saem e Valkyria deixa Jacira trancada na casa de banho, deixando-a muito irritada. Alexandra fala mal de Alice e Valkyria adora. Felipe fala do seu pai para Alice e fica triste. Ele convida-a para passar um fim de semana em Búzios e os dois beijam-se. Anselmo pega na carteira para pagar a conta no restaurante de Camilo e fica surpreendido ao ver que o dinheiro desapareceu. Valkyria chega a essa casa e abre a porta da casa de banho para Jacira. Ela grita com Valkyria, ameaçando-a, enquanto ela ri muito. Gustavo fica encantando com Norminha. Petrônio está sentado na calçada, quando é surpreendido pela chegada de Jurandir, que o ameaça. Petrônio tenta acalmá-lo e diz que precisa de mais um serviço dele. Fabiola conta a Pedro que Antônia gosta dele e ele fica surpreendido. Silvia vai à agência falar com Mário, mas não o encontra. Doroteia acaricia a foto de Camilo e beija-o com carinho. Silvia vai ao apartamento de Mário, tenta beijá-lo e diz que o ama. Ele tenta resistir, mas os dois acabam por se beijar. Mário fica irritado e diz a Silvia para se ir embora. Neide convida Paulo para jantar, mas ele diz que não vai e ela fica decepcionada. Bruno, entra num bar e conhece uma ou uma rapariga. Felipe diz a Paulo que está apaixonado por Alice e Doroteia escuta a conversa, preocupada. Silvia liga para Bruno, mas ele está num motel e ignora a chamada. Petrônio assusta Hugo e ele sai a correr, apavorado. Kiko está num bar com Neide, quando de repente vê Petrônio, que sai a correr. Kiko tenta alcançá-lo, mas Petrônio consegue escapar. No capítulo 009, quinta-feira, 12 de maio, Hugo tem um pesadelo e Celeste tenta acalmá-lo. Bruno chega à casa bebendo e trata Silvia com desprezo. Petrônio e Valkyria caminham na praia e agarram-se com paixão. Pedro convida Antônia para sair, deixando-a muito feliz. Felipe e Alice viajam para Búzios e ficam em clima de romance. Petrônio chega à pousada de Débora e ela fica encantada com a sua chegada. Eles assistem a um show e Petrônio diz que é a noite mais feliz da vida dele. Débora chama-o para o seu quarto, os dois beijam-se e dormem juntos. Antônia e Pedro vão ao teatro e depois ela convida-o para jantar. Pedro convida-a para saírem no outro dia e Antônia fica decepcionada. Petrônio rouba o relógio de um hóspede da pousada. Doroteia liga para Alexandra e diz-lhe que precisam planear a separação de Felipe e Alice. Silvia, arrasada, arruma as malas e diz a Bruno que se vai embora. Ele tenta acalmá-la. Felipe chega à casa, no momento em que Doroteia e Alexandra conversam sobre o plano para o separar de Alice. Fabiola conta a Pedro que Antônia gosta dele e ele fica surpreendido. Silvia vai à agência falar com Mário, mas não o encontra. Doroteia acaricia um retrato com a foto de Camilo e beija-o com carinho. Silvia vai ao apartamento de Mário, tenta beijá-lo e diz que o ama. Ele tenta resistir, mas os dois acabam por se beijar. Mário fica irritado e manda Silvia ir embora. Neide convida Paulo para jantar, mas ele diz que não pode e ela fica decepcionada. Bruno entra num bar e conhece uma rapariga. Felipe diz a Paulo que está apaixonado por Alice. Doroteia escuta a conversa, preocupada. Silvia liga a Bruno, mas ele está num motel e ignora o seu telefonema. Petrônio assusta Hugo e ele sai a correr apavorado. Kiko está num bar com Neide, quando vê Petrônio, que sai a correr. Kiko tenta alcançá-lo, mas Petrônio consegue escapar. Hugo tem um pesadelo e Celeste tenta acalmá-lo. Bruno chega à casa bêbado e trata Silvia com desprezo. No capítulo 010, sexta-feira, 13 de maio, Petrônio e Valquíria caminham na praia e agarram-se com paixão. Pedro convida Antônia para sair, deixando-a feliz. Felipe e Alice viajam para Búzios e ficam em clima de romance. Petrônio chega à pousada de Débora, que fica encantada com ele. Eles assistem a um show. Débora chama-o para o quarto e os dois passam a noite juntos. Antônia e Pedro vão a uma peça de teatro e depois ela convida-o para jantar. Ele sugere que saiam juntos no outro dia e Antônia fica decepcionada. Petrônio rouba o relógio a um hóspede da pousada. Doroteia liga a Alexandra e diz. Lique precisam planear uma maneira de separar Felipe e Alice. Silvia, arrasada, faz as malas e diz a Bruno que se vai embora. Ele tenta acalmá-la. Felipe chega à casa, no momento em que Doroteia e Alexandra conversam sobre o plano para o separar de Alice. Doroteia diz que tem uma ideia para acabar com Alice e revela tratar-se de um assalto. Alexandra fica curiosa. Pedro fica incomodado ao ouvir Alice falar de Felipe. Mário e Daniel conversavam e andam de bicicleta na lagoa. Janaína diz a Alice que Pedro gosta dela e ela fica surpreendida. Débora avisa Petrônio que Daniel vai para Mauá e ele não gosta. Celeste fica preocupada com Kiko. E Anselmo diz-lhe que ela está a protegê-lo. Silvia pede a Bruno para Lily arranjar um emprego e ele faz pouco dela. Dora e Giuseppe vão para o Rio de Janeiro e dizem que Bruno vai ficar feliz com a chegada deles. Alice e Felipe conversam sobre Alexandra e Doroteia. Eles encontram Leonardo e Alice hesita em falar com ele. Sérgio fica desconfiado de Francisco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí